No Palácio das Laranjeiras, a senhora Sara Kubitschek reúne os representantes da imprensa, do rádio e da televisão, a fim de fazer uma explanação sobre os objetivos e atividades das pioneiras sociais, movimento em benefício das camadas menos favorecidas da população. Informou a primeira-dama do país que os hospitais volantes da instituição contarão dentro em breve com oito unidades, as quais percorrerão todas as zonas do Distrito Federal, prestando assistência social, médica e dentária aos desvalidos. O movimento compreende ainda a disseminação de escolas, destacando-se as atividades da Fundação Luísa Gomes e Lemos em favor das vítimas do câncer.